Olha quem está de volta Olá Gente, eu sumi como eu nunca sumi na história desse canal Eu sei, eu não sei nem por onde começar Não sei nem como arrumar as ideias Tudo que tá passando pela minha cabeça Mas eu queria vir falar com vocês E dizer que sim, eu tô viva Tá tudo bem Recebi muita mensagem carinhosa Perguntando o que aconteceu, se eu tava bem Por que eu sumi, cadê os vídeos, cadê os resumos da semana Fernanda, cadê você? E é isso que eu tô fazendo hoje Dando uma satisfação pra vocês E dizer que estou em crise Tô em crise existencial Tô em crise de identidade Eu não sei o que eu quero fazer na minha vida Eu não sei quem sou eu Eu não sei de nada Esse é o resumo desse vídeo Eu não sei de nada E por muito tempo, 4 anos 4, quase 5 anos Eu investi todo o meu tempo E dedicação, e amor, e carinho No Youtube Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Mas Precisamos de dinheiro, não é mesmo? Precisamos de dinheiro pra viver nesse mundo Então, eu comecei a entrar um pouco de crise Que Youtube não dá Praticamente nada Entendeu? Minha crise Gosto muito de fazer Mas preciso resolver minha vida O que eu vou fazer com minha vida Então, fiquei nessa Meio O que eu faço agora? Mas Eu queria dizer que Não Eu não vou parar o canal Eu vou continuar fazendo vídeos Mas Não vai ser Talvez com tanta frequência Como era antes Uma coisa que eu esqueci de falar O meu objetivo Agora com o canal É me reconectar com a Fernanda No começo do Youtube Que Não ligava assim Pra views Pra números Essas coisas Eu só postava porque Queria Porque tava se divertindo Porque achava o máximo Fazer isso Então, eu quero voltar pra isso E não deixar essas coisas Mexerem Mais comigo Não Me desmotivar Quando o vídeo não for bem Só fazer Porque eu gosto E porque eu quero Me conectar com vocês E É normal Essa fase De pensar E de Se questionar E eu me cobro demais Então Só se estiver passando por isso Não se cobre tanto Só viva cada dia E Todo mundo encontrar Pra onde a gente tem que ir O que a gente tem que fazer Mas É isso Desculpa a interrupção Podem voltar pro vídeo Então Eu É gente Eu não sei Eu não pensei muito bem nesse vídeo Só quis vir aqui Falar Conversar com vocês O que que tá acontecendo Eu sei que tem muita gente No mesmo barco que eu Conversei com bastante gente Muita gente perdida também Se você também tá passando Com uma situação parecida Pelo jeito Faz parte da vida Tudo que eu tô aprendendo agora Vai ser bom No final das contas Com certeza Vai ser uma experiência No mínimo interessante E no final No final vai dar tudo certo Gente Vai ter que dar tudo certo Vai ter que dar tudo certo Eu hoje me sinto bem barata tonta Sabe Eu quero fazer alguma coisa Mas eu não sei o que Então eu me sinto eu num quarto Batendo com a cabeça Nas paredes Indo pra um lado Bato Indo pro outro Bato E É isso É isso É incrível Recomendo passar pela crise Viu Incrível É isso Enfim Eu tô tentando levar isso Como uma coisa boa É o momento que eu posso ver O que eu quero fazer E experimentar Coisas novas Mas é isso gente Eu não vou parar o canal Vocês ainda vão me ver muito Ainda vão ter que me aguentar Muito por aqui Muito obrigada por todas as mensagens De carinho que eu recebi Nesse meio tempo De preocupação Vocês são incríveis E eu agradeço todo dia Por Por ter vocês aqui comigo E ter esse canal E ter esse Enfim Esse mundo Que a gente criou juntos Que eu amo demais Mas é isso gente Muito obrigada pela paciência de vocês Eu realmente precisava desse tempinho Pra me Sabe Me Sei lá pra que Mas eu precisava desse tempinho E eu vejo vocês No próximo vídeo Porque sim Vai ter próximo vídeo Beijos Tchau E E Deixa ideias de vídeos aqui nos comentários Por favor Eu sempre anoto As ideias de vocês Às vezes vocês mandam E eu ainda não fiz Mas tá tudo anotadinho Então continue deixando Por favor Beijão Mas É isso Quer dizer Não é isso Não vou terminar agora Porque eu tenho muita coisa pra falar ainda Mas Só Ai Fernanda Você vai me matar Na hora de editar esse vídeo Cara Desculpa Desculpa Mesmo